Não, fica mais um pouco. Não, fica mais um pouco. Não, fica mais um pouco. É impossível deter meus juízes. Não, fica mais um pouco. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Isso, vamos pra cima. Tchau. 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 Não, fica mais um pouco. Tchau. 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 Meu irmão previu tudo isso. Não sei se ele fala com Deus. Isso não importa. Ele estava certo. A humanidade está em crise. De novo. Não importa o que construímos e alcançamos, sempre damos um jeito de destruir tudo. Babilônia, Roma, impérios acendem. Impérios sucumbem, Estados Unidos. Nós somos iguais. Nós nos achamos indestrutíveis. Segundo a guerra mundial, guerra ao terror, nós sobrevivemos a isso, mas só acabamos, acabamos muito mais perto do abismo e agora estamos aqui, bem na hora, só esperando alguém dar um empurrãozinho. e, garota, você empurrou, você... você fez tudo o que lhe disse que faria e... você nem percebeu. Não percebeu... porra nenhuma. Agente, eu... Não sei se obrigada é a coisa certa a dizer, mas... Bom, a morte do Eli não terá sido em vão agora. Sinto muito pelo que aconteceu. De verdade. A culpa do que houve não é só sua. Mas agora não é hora de se lamentar ou se acusar. Aquele seu agente Pratt e vários dos nossos Whitetails estão definhando na armaria do Jacob. Você precisa agir. Estamos contando com você. Talvez seja uma boa ideia passar numa loja por perto e ver os equipamentos novos. Vamos lá. Vamos lá. Tô indo aí! O quê? Aqui vou eu! O quê? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Usulamento iniciado. Portas pressurizadas fechadas. Usulamento iniciado. Portas pressurizadas fechadas. Usulamento iniciado. Portas pressurizadas fechadas. Usulamento iniciado. Portas pressurizadas fechadas 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 fe O que demonstramos a você? Desculpa! Me desculpa! Não me mata! Por favor! Me desculpa! Por favor! Por favor! Por favor! Eu sinto muito!